E aí pessoal, tudo jóia? Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vlog Eu vou colocar o piercing Pela terceira vez Porque das outras duas vezes que eu coloquei Ficou, inflamou, eu tive que tirar E aí eu sou teimoso, né? E aí eu vou colocar de novo E aí eu não sei onde eu vou colocar, né gente? Então eu vou levar vocês Vou sair por aí procurando algum lugar que coloque E aí vamos ver se vai dar certo Se você estiver vendo esse vídeo, deu certo Então bora pro vlog, gente Tô animado, gente, porque eu amo por isso, sério Gente, já tamo indo, tô na rua aqui, ó E eu não sei se a gente vai achar o lugar, não Eu espero que a gente ache, eu acho que a gente vai achar Tem um ali que é muito caro, gente, não dá pra pagar E aí eu vou ver se eu acho outro lugar, né? Que seja também bom, né? Porque também, às vezes o barato só é caro, né? Então bora Gente, ó, vamos tentar ir nesse aqui Vocês estão vendo ali, ó Não sei se vai dar certo, mas vamos lá Gente, olha que lugar lindo Viu? Que bonito, né? Eu disse pra ele que é Olha Adorei Nem tempo do moço falar e olha eu aqui já Bebeu uma aguinha Vai dar certo, gente Gente, olha Uma copa aqui, cara Meu Deus Que lugar bonito Gente, tô chocada com esse lugar Muito bonito Parece um trono, né? Aí tem que assinar aqui um documento, ó I never really know what's going on Look at me sometimes Just like all you want to do is run Hear me out Hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know O que é que acaba aqui, né? Isso aí Já pra falar, Luque? Gente Ai, moço, pelo amor de Deus, vai ficar com calma Mas não vai rápido Relaxa, só um pé aqui Relaxa 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 Não é porque eu tô doentão, tá? Não, não, sério. É, é porque, né? É só porque a lágrima, né? Furou, não tem jeito. É, eu vou montar. Eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá bem aqui do lado. Aí, como incomoda um pouquinho. Ficou bonito? Eu tô aqui no coração. Aí, sangrou, né? Aí, gente, eu tô... Ih, vocês viram, hein, gente? Vocês gostaram? Agora vai dar certo, gente. Olha. Ficou lindo. Vocês gostaram, gente? Não dói, sério. É porque a lágrima sai mesmo, não tem jeito. Mas olha como tá lindo. Eu tô realizada com meu piscinzinho. Sério, gente. Querendo não colocar, essa vai dar certo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já cheguei em casa, olha. Agora eu vou ter os cuidados necessários, né? Pra que não dê ruim dessa vez. E acabou que eu fui naquele local que eu falei, né, gente? Do preço. Mas é melhor fazer uma coisa bem feita, né? Pra não dar nenhum problema. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou do resultado. Porque eu amei, gente. Olha que lindo. Gostei. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.